Salve, salve, rapaziada de ANMC Aí, pega a visão Eu não tenho o que fazer, eu tenho que soltar um vídeo, tá ligado? Aí, o que eu fiz? Fico procurando um vídeo que eu poderia gravar Aí tem um remix, mano, da música do MC Lan Aquela música, do Rabetão Essa música é legal Então, tipo, como? Eu quero ver como é que é esse remix aí Se vocês quiserem ver, vocês veem Se vocês não quiserem ver, vocês não veem Simples, tá ligado? E é isso Pelo menos o cara é inteligente, botou um puta papel de parede aqui Um triângulo da ex-Calcete Virou rap pro Ipidão Parece um ar de carinha, viado, cantando Essa música é muito engraçada Que rap, doideira Toma a cara e toma Toma a cara e toma Toma a cara e toma E virou toma caramba, olha Toma a cara e toma 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 Ô Maria Senta na pista Sua filha tá bem Fumou e tá certo Vou te falar Vem se não complica Tu só fica bem E toma mais cacau Parece abertura de podcast, cara Tu me estressou, desgraça Joga essa porra na peça É o baile, a riva e a festa Aqui eu sou só mais freguês Eu fiz essa porra de gays Vai, faz a fila Vem uma de cada vez 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 vocês acharam é um bagulho tipo assim o remex da música do lan tá ligado ele jogou um rap putaria no meio pai de um tá ligado 2 minutos 19 segundos se vocês não gostarem pelo menos eles vão perder muito tempo pegou a visão então dá uma olhada vê que vocês acharam tamo junto de mc tem